Querem te dizer que a vida e a morte, a alegria e a tristeza é um ciclo Teu boletas voam pelo ar, mas querem te dizer Que a vida e a morte, a alegria e a tristeza é um ciclo Teu boletas voam pelo ar, mas querem te dizer Que a vida e a morte, a alegria e a tristeza é um ciclo Teu boletas voam pelo ar, mas querem te dizer Que a vida e a morte, a alegria e a tristeza é um ciclo